Olá, meus amigos, minhas amigas, vereador Darcy, vereador do povo do município de Teixeirópolis. Hoje eu passo aqui através desse vídeo e quero me dirigir em especial aos nossos esportistas, a você que é amante do esporte no município de Teixeirópolis. Eu preciso fazer o esclarecimento, tendo em vista que eu tenho recebido algumas ligações de pessoas que praticam esporte, fazendo reclamações a mim, dizendo que há uma informação de que os vereadores, a Câmara de Vereadores de Teixeirópolis decidiu por fazer algumas alterações no campeonato. E eu quero dizer a vocês que eu nunca fui convidado para participar de nenhum tipo de reunião para fazer essas tratativas. Eu quase posso garantir a vocês também que alguns vereadores aqui não participaram, como o vereador Zé Anísio, o vereador Zé Aparecido, o vereador Belmiro da 32. Nós nunca fomos convocados ou convidados para nenhum tipo de reunião. Lá na Câmara, para vocês terem uma ideia, nós estamos lá sempre prontos a receber qualquer tipo de projeto que vier do Executivo, para a gente analisar, votar e deliberar dentro da legalidade. Mas não apareceu, não chegou na Câmara nenhum tipo de matéria a esse respeito. Para vocês terem uma ideia, no final do ano, nós apresentamos em conjunto, a Câmara Municipal apresentou em conjunto um projeto de emenda ao orçamento, dando mais oportunidade de que o município possa contemplar mais, com mais benefícios, os campeonatos municipais e o setor esportivo. Agora, interferir, eu acho isso uma tremenda, uma sacanagem, com licença da palavra. Mas eu acho que não cabe a nós, como vereadores, ficar interferindo dentro do campeonato. Se nós formos convidados para participar de alguma reunião, claro, como representantes da sociedade, nós iremos lá para ouvir os esportistas, ouvir uma comissão que certamente tem, para poder fazer as tratativas e dar a nossa sugestão, o nosso apoio, a nossa palavra de apoio, de incentivo, naquilo que estiver no nosso alcance. Agora, interferir dentro do campeonato municipal, ditando regras, impondo sugestões e regras, isso não é papel de um vereador. Muito pelo contrário, isso é para a frenteza de um parlamentar, deixar de fazer o seu trabalho na Câmara para ficar infiltrando dentro do campeonato, dentro do exercício, da função de quem quer que seja, que tenha legalidade para poder exercer, que no caso seria o diretor do esporte, juntamente com os esportistas e uma comissão que pudesse estar ali ajudando eles e algum vereador está lá colocando o seu dedão e dando aí pitaque naquilo que não lhe cabe. Isso é indecência, é incoerência e falta de respeito com os nossos esportistas. Nós não participamos de nenhuma tratativa nesse sentido, como tem um áudio circulando por aí, dizendo que a Câmara decidiu por mudar o regramento do esporte, não existe isso. Não é a Câmara. Deve ter nome quem entrou por esse caminho, porque nós não participamos desse tipo de coisa. Se nos convidar para participar de uma reunião, para a gente discutir, ouvir vocês e tentar ajudar, sim, nós estaremos lá. Agora, fazer reunião às escondidas e colocar em nome da Câmara, isso é covardia e não foi participação do vereador Darcy, do vereador Zé Aparecido, do vereador Belmir da 32 e muito menos do vereador José Anísio da Rocha. Esses eu tenho certeza que não participou. Vereador Darcy, o vereador do povo, conte com a gente. Tamo junto. Um abraço. Tchau.